Toda vez que eu me movo, a vida muda de lugar, eu me movo e o mundo muda, quando a vida se move, vejo minha alma se transformar, minha alma se transforma e o mundo muda de lugar. Eu me movo, o mundo muda devagar, sigo, sigo pela estrada no meu tempo, na velocidade que me permite chegar. Eu me movo, o mundo muda, toda vez que eu me movo, o mundo muda devagar. Quando a vida se move, vejo minha alma se transformar, eu me movo, o mundo muda devagar, devagar, o mundo muda devagar, sigo pela estrada no meu tempo, na velocidade que me permite chegar. O mundo muda, e a vida muda de lugar. O mundo muda, e a vida muda devagar, sigo, 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 sigo.